É isso aí galera, aqui o Wilson novamente, chegando com as suas rapidinhas, rapidinhas do Wilson, nao Wilson Souza. Galera, estamos aqui, ó, a frase em inglês, aqui ó, né, frase em inglês, pronunciamento dessa frase aqui, é, em eraser, em eraser, aí, não, peraí, é, em eraser, sim, é em eraser, em português, e se fosse em português, é, beleza, é em eraser, em português, mas aqui é em inglês, do próximo ano, pronunciando ela em inglês, em inglês, tem uma diferençazinha de português para o inglês, talvez se você for aprender inglês da forma, da forma, em português, lembra aquela forma lá, o significado, a pronúncia dela, quando você chegar em um país, ele for falar, ninguém mais entendeu o que você está falando, tem uma diferença, então eu venho aqui, ó, veja aqui, ó, que aqui, é, veio um artigo, né, artigo definido, antes da palavra eraser, eraser, né, palavra em eraser, tem um artigo aqui, ó, antes, quando isso acontece, galera, ó, esse artigo aqui está no gênero, né, feminino, tá no gênero feminino, então quer dizer que isso aqui é uma palavra, é, feminina, né, sério, eraser, vamos ver o que significa, galera, aqui, ó, significa aí, ó, uma borracha, uma borracha, borracha, uma borracha, uma borracha, galera, tá certo, galera, é isso aí, galera, mais um conteúdo chegando no canal aí, ó, mais um conteúdo de hoje aí, ó, essa foi as rapidinhas, Luís, vamos dar um zoom aqui, ó, um zoom, ó, legal, o Wilson lá no pré-sal, ó, na rocha do pré-sal, ó, lá, ó, lá, ó, buscar pra vocês, ó, buscar pra vocês, a imagem, ó, foi buscar pra vocês, ó, tá aí, ó, uma borracha, ó, o próximo vídeo.